A região dos vinhedos é destaque no turismo do estado. Na manhã desta terça-feira, o governador José Ivo Sartori recebeu o prefeito do município de Bento Gonçalves e representantes da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, a Aprovale. A associação representa mais de 60 empreendedores das áreas vitivinícola, gastronomia e turismo da região. A Aprovale tem um foco muito grande em cima da denominação de origem dos vinhos produzidos no Vale dos Vinhedos e o enoturismo. E o enoturismo que vem crescendo a cada ano, mesmo nesses momentos de dificuldade de 2016, 2017, no âmbito nacional de crise econômica, o turismo que vem crescendo. Então, hoje nós estamos muito preocupados com a infraestrutura, que é todas as estradas que o turista chega ao Vale dos Vinhedos. Então, a nossa denominação de origem saiu em 2009. Então, nós estamos com um foco nosso muito grande hoje sobre a infraestrutura do Vale dos Vinhedos. Então, a Aprovale é uma associação de todos os produtores de vinhos finos do Vale dos Vinhedos. Nós temos a nossa diretoria executiva, que se preocupa com os pequenos detalhes e com a denominação de origem, o enoturismo e agora com o foco para a infraestrutura.